Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Desde o ano passado eu estou prometendo trazer para você as pinturas que eu utilizei em meus carros e o nome dos criadores. Então vamos começar aqui com esse Chevrolet Nova 69 com pintura do Opala. Esse aqui é um apelão Chevrolet Nova Classe A, viu? Essa Ferrari aqui o pessoal está me cobrando desde o ano passado para mostrar quem é que fez o design desse carro aqui. Ficou muito, muito bonito e realmente é difícil de encontrar, mas o nome do criador vai aparecer para você. Esse carro é bom, hein? Esse aqui é para quem gosta de Need for Speed Payback, que eu estou prometendo trazer uma série dele. Esse carro aqui ficou louco demais, mano. Cara, olha o design desse Porsche aqui para quem gosta de tirar foto, né? Deixe aí nos comentários, esse design é inspirado em qual carro? Esse design aqui fez história lá nas 24 horas de Le Mans do ano passado. E aqui no jogo ficou muito, muito da hora, o pessoal pede muito. Dodge Viper edição de aniversário com o design aqui do Need for Speed Heat. Só faltou um aerofólio insano para esse carro. Eu uso esse aqui desde o Forza Horizon 4. Depois que eu postei o vídeo dos top carros, o pessoal ficou me perguntando quem foi que fez esse design. Vai aparecer aí para você. Realmente, esse aqui ficou no detalhe, né? Esse aqui também estava na lista dos top carros e o pessoal ficou me perguntando desde o ano passado quem fez esse design. Se você tem a miniatura da Hot Wheels com esse design, comenta aí que eu quero saber. Cara, a primeira vez que eu vi o PH andando com esse carro aqui no modo online, eu tomei um susto, mano. Isso aqui passando do seu lado te engana no modo online, tá? Parece mod, cara. O cara fez um esquema de sombra nesse carro aqui que ficou insano. Esse aqui é o primeiro design que eu procuro quando eu vou pegar um Mazda RX-7. Comenta aí, esse design aqui é de qual Need for Speed? Esse daqui eu uso desde o Forza Horizon 4, cara. Dá uma pegada muito top para esse carro aqui. Ele é quadradão, né? Parece um modelo muito futurista. Além desse carro aqui ser bom, bonito, esse design aqui encaixou muito bem nele. Parece um carro de Gran Turismo. Uma pena que esse modelo aqui é de DLC, mas, mano, vale a pena. Esse carro é muito bom na classe A. Esse aqui ganha da Ferrari F40 Competizione em termos de pedidos, tá? Esse design aqui realmente ficou insano, cara. Esse aqui é simples e é muito bonito, né, cara? A tonalidade dessa pintura aqui é zica. Para mim, Ferrari tem que ser assim, ó. Sem muito adesivo, cara. Esse aqui é outro que eu uso desde o Forza Horizon 4, mano. Esse design aqui é muito bonito, velho. Combina demais com esse carro. E lembrando que todos os carros a tonagem tá compartilhada também. Esse aqui, toda live que eu entro com esse carro no modo online, o pessoal pergunta quem foi que fez o design, como se eu lembrasse o nome de todo mundo. Eu gosto muito desse aqui por conta dos detalhes cromados, cara. Ficou muito moderno. Cara, tem jogadores que falam que esse design aqui tá bloqueado, mas eu não sei porquê. Pra mim, sempre aparece esse design aqui, ó. Esse aqui ficou no detalhe, tá? Mais um ícone aí do Need for Speed. Need for Speed é cheio de carro ícone, né? O Forza só tem uma Ferrari. Eu tô pensando seriamente em fazer uma série desse Need for Speed aqui, tá? Mano, o Golfão 2010 não tem jeito, né? Tem que procurar esse design aqui mesmo, mano. Ficou legal nesse carro aqui. Só o kit de carroceria que não ficou muito bom, mas a tonalidade de cor é excelente. Cara, olha esse nardo aqui com detalhe azul, cara. Mano, ficou louco demais, velho. Esse carro aqui é bonito demais. Retrovisor e pinça de freio no detalhe, hein? E esse nardão ficou tenso, velho. Cara, esse aqui é pra quem é fã da Mercedes, tá? Mano, esse design aqui ficou muito legal, cara. Pena que esse carro aqui não tem tanta aderência, mas é um carro bom de campanha. Cara, eu não sei qual que é o mais da hora. Se é o do Brian ou esse aqui do Need for Speed. Comenta aí. Na rua, esse design aqui fica muito melhor ainda por causa da pintura. Esse aqui é simples, mas esse design aqui quer dizer muita coisa, né, velho? O Underground muito top. Sem falar que esse carro aqui no modo online é muito bom na classe A. Esse aqui eu gosto de usar muito quando eu vou correr na classe B. Mano, eu tenho os carros aqui da equipe toda do Need, hein? E olha que dá pra colocar mais body kit nesse carro aqui. Ele fica muito insano. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aí se tem algum design que eu esqueci de comentar aqui que você gosta muito. E aproveita também e dá uma olhada na lista de dicas do Fusa Horizon 5 que eu vou deixar aí fixado nos comentários pra você, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.